Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma Vídeo Corre. Eu sou a Dan. Eu sou o Rafa. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que não... a gente não gosta tanto. Ninguém gosta de contas a pagar, boletos. É, exatamente. A gente sempre chega em casa, abre o negocinho. Inclusive eu ia fazer um exame esses dias e a mulher do hospital me falou Viu, mas seu endereço tá certo? Porque a sua carta não chega. Uma carta de convocação é um programa gratuito, inclusive. Fiquem ligados que a gente vai falar disso no próximo vídeo. E eu falei, mas é esse endereço? Eu falei, olha, é estranho porque as contas sempre chegam. Aí ela me falou, mas as contas que quando tem que pagar sempre chegam. Nunca falha. Nunca falha. Mas achei isso divertido, porém vamos começar, não vamos enrolar muito. A gente pegou as principais contas. Sim. A gente vai trazer pra vocês o preço anual, o quanto a gente pagou no ano. A média... De 2019, né? De 2019, sempre de 2019. A média não é todo mês que a gente recebe. A cada... varia um pouco. A água a cada três meses, luz e gás a cada dois meses. Internet a cada... Não, a internet é mensal. É mensal, sim. Então assim, as contas elas variam muito. Tem lugar que vai receber... é diferente. Mas aqui na região do Vento, onde a gente vive, é assim. Sem mais delongas... Vai, vamos começar. Vamos para o vídeo. Começamos com a água. Como a gente disse, ela é trimestral e a primeira conta que a gente recebeu foi em maio. Foi um valor anual de 233,12 euros e uma média de 58,28 a cada quatro meses. Então... A próxima conta, qual vai ser? Vai ser a conta de gás. A conta de gás nós pagamos 455,80 no ano. E como ela é bimestral, ela é dividida em seis meses. Então, cada conta ali foi na faixa de 75,96. Lembrando sempre que todas as contas você paga a ativação quando você chega numa casa nova. Inclusive, a nossa primeira conta de gás foi 300 euros. Exato. Então, é muito caro. Muito caro. 300 euros numa conta é um absurdo. Lembrando que gás você usa tanto para esquentar a casa, quanto para cozinhar, quanto para esquentar a água. Aqui o gás é usado para tudo isso. Não é só o gás de cozinha. O gás de cozinha você não compra. E os aquecedores geralmente são a gás. Tem também a gasóleo, mas isso daí é um assunto para o outro vídeo. Ou seja, baseado nisso que o Rafa falou, uma conta fica mais pesadinha de gás entre novembro, dezembro e janeiro, que é um mês que pega muito. Então, a gente chega em casa e fala, meu, pelo amor de Deus, esquenta a casa, está muito frio. E às vezes você sai na correria, tem que trabalhar e acaba esquecendo de ligar. Então, é tipo luz ligada, porém é um pouquinho mais puxadinho, tá? Lembrando sempre que os preços eles vão variar, não só com a quantidade de integrantes na casa, mas com o tamanho da casa. Para esquentar uma casa de 200 metros quadrados, você vai gastar mais gás do que esquentar uma casa de 50 metros quadrados. Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, se você vai ver uma casa ou para comprar ou para alugar, e foram construídas ali quatro casas, uma do lado da outra, ou então um prédio, um mini prédiozinho, sempre as casas do meio esquentam mais, porque ela acaba pegando, exatamente, das outras casas. Então, uma coisa muito interessante que, inclusive, pessoas de agências de casa falaram isso para a gente. A gente vai fazer ideia, né? Sim, sempre procurar essas casas, porque você vai economizar no gás. É, porque você acaba meio que usando o gás da outra pessoa, porque esquenta junto à sua casa. Sim. Enfim. Vale a pena. Vale a pena. A primeira de gás que a gente recebeu foi em fevereiro, referente aos dois meses anteriores. Então, é mais ou menos assim. E depois de dois, dois meses. Exatamente. A próxima conta? Bom, a próxima conta foi de luz. A conta de luz a gente gastou R$414,95, com uma média aí bimestral também, de R$69,15. A gente recebeu a primeira conta de luz em março. E ao contrário da conta de gás, a conta de luz veio mais puxadinha lá para julho, agosto, porque é onde o verão é insuportável. Aventando. E identificar se a gente tem ar-condicionado. E a gente chegava e falava, ai, pelo amor de Deus. Ar-condicionado e ventilador. E ventilador, é. Nossa, tipo, colocava na frente do ar-condicionado o ventilador para chegar o ar mais gelado. Enfim, então a gente acabou sendo um pouquinho mais puxado, mas a média seria mais ou menos essa. Tem que levar em consideração isso, né? Exato. Lembrando sempre que aqui o verão também vai até as 9 horas da noite e tá claro. Então, às vezes acaba economizando também na luz em si. Bom, lembrando sempre uma coisa muito importante. Na conta de luz sempre vem a taxa da televisão, que é a televisão pública. Que se você conectar na tomada a TV e conectar na linha de rede, no satélite, você vai ter TV na sua casa. Você não precisa pagar a TV, se quiser pagar uma Sky, enfim. Com outros canais, sim. Com outros canais, sim. Mas se você só conectar na tomada, você tem a TV em casa. Então, vem aí na faixa dos seus 27 euros, mais ou menos, inclusos na conta de luz. E não dá pra você cancelar. É uma coisa que você... é do governo, então é... Inclusive, são os canais do governo. É pago e tem... E assim, aceita. Aproveita. 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 São canais muito bons. São canais de filme, de notícias, de esporte, bem legais. Sim, de tudo. Então, vale a pena. E a próxima conta? Qual, qual, qual? A mais importante, que a gente não vive sem internet, telefone, celular. 62 a 65 euros, até 70 mensais. Porém... Mais 780 anuais. Porém, o que acontece? Ali está incluso internet de casa e dois telefones celulares. Desculpa, com 5 gigabytes cada mês. Então, no meu celular eu tenho de 5 gigas. No meu 5 gigas. Mais mil minutos, mais 100 SMS. A gente não usa muito SMS e nem muito os minutos em si. Exato. Mas tem disponível. Porém, também, lembrando que a gente tem a TV, veio com o aparelho de ligar na TV. Tipo a Sky. Então, a gente pegou a Timbox, a gente pegou a Tim e veio essa Timbox. E dá pra ligar na TV e tal, é como se fosse, vai... Netflix. Um Netflix, que você tem o programa deles, a gente não usa. Então, não dá pra super dizer que é super bom e tal. Exato. Mas, parece, pelo que a gente viu, que é bom. Que vale muito a pena. Inclusive, a gente já acessou pelo celular. Sim, sim. E é bem interessante, sim. Então, tem também outras operadoras, né? Windy, Vodafone, por aqui. Lógico, você pode escolher qual que é o Windy e qual que se adapta melhor ao seu bom. E essa foi super boa pra gente. A gente tá super gostando. A gente viajou aqui pela Europa e pegou o celular. Valeu muito a pena. Enfim, não pagou a mais, né? Nada, nada. A conta chegou e a gente não pagou a mais. E a última conta que a gente tem aí é a da Contarina, que seria a taxa do lixo no Brasil pras pessoas que conhecem e tudo mais. Varia aí nos 200 euros anuais, dividido em duas vezes. Você pagou duas vezes no ano, 100 euros e basta. Mas lembrando que o serviço aqui é muito bom de lixo. A reciclagem do lixo aqui é muito interessante. Então, é tudo separado. Mais assuntos pros próximos vídeos, porque quem nos segue aqui no Instagram, que tá aqui embaixo, viu o history esses dias, inclusive esses dias não hoje. E já sabe. E já sabe, viu aí um spoiler, que a gente tá preparando um vídeo especial pra vocês sobre como funciona o lixo aqui na Itália. Então, é mais ou menos isso, 200 euros, mas assim, bem pagos, né? Bem pagos. Então, eles trabalham bem. 70% do lixo aqui no BN tá reciclado. Então, e você vê que... É tudo muito limpo, né? É tudo muito limpo. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Enfim, nossa média anual, anual, Rafael, quanto tá? 2.047,87 centavos. De conta. Só de conta. Isso num mês? Cada mês a gente paga em torno de 170,65 centavos de contas. De conta. Incluindo o quê? Gás, luz, água, telefone, celular e lixo. São seis. São seis. É que o celular e o telefone são juntos. É. Mas são seis tipos de contas. É... Então, assim, por um casal. Então, você colocando, vai, 170 e poucos, 80 por cada por mês. Então, tem que pensar mais ou menos assim. Porque senão, fala, meu Deus, tudo isso por ano e tal. Não é muito, visto que... Exatamente. São coisas necessárias. Tem como se economizar. Inclusive, a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso. São os bônus... Que tem aqui também. Que tem aqui, que é para bater nas contas. Exato. Então, você diminui o valor das suas contas em 15 euros, dependendo do tipo de conta, do quanto se gasta. Sim. Dependendo do quanto se ganha. Da quantidade de família. Porque tem, são bônus sociais que eles ajudam aí as pessoas, dependendo da média salarial, do tipo de contrato. Sim. Enfim, assunto para outro vídeo, tá? Mas é legal porque a gente deixa a dica para vocês, porque muitos vêm para cá e não sabem dos bônus que a Itália oferece. São muitos. Ou, pelo menos, da onde a gente mora, o Veneto, oferece muitos tipos de programas bem legais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que o Rafa vai deixar uma tabela bem bacana. Aqui. Em algum lugar eu vou deixar. Em algum lugar, ele vai deixar uma tabela com mais ou menos quando chegam as contas. Porque a gente se perde muito ainda, né? Demais, demais. Porque as contas são bimestrais, são trimestrais, e às vezes não bate, às vezes a gente tem aquela certeza de chegar em casa e ter uma conta. Um mês sobrou muito dinheiro, sobrou dinheiro, a gente falou, nossa, por que sobrou? E no outro mês faltou dinheiro e a gente... É, e a gente falou, ó, melhor você pagar conta. Então, assim, inclusive a gente até estava falando, vamos agradecer no vídeo para vocês porque a gente teve noção do quanto a gente tem que separar por mês para pagar as contas. Então, a dica que a gente dá é essa que a gente aprendeu hoje, a separar por mês para quando a conta chegar, ter ali um dinheirinho separado e ficar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É isso. Então, a gente vai deixar mais ou menos quando chegaram as contas de 2019. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham. O máximo! E as pessoas que vocês pensarem, pô, uma pessoa está vindo para a Itália, está indo morar na Europa. Vamos mandar. Compartilha, porque a gente sabe o quanto ajuda. Ajuda muito. De conteúdo, tá bom? Curtam, compartilham, deixem seus comentários. Um beijão. E um beijão enorme.